Música Mas o que isso hein? É isso hein Tisha, não vai entender né? Mas sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo E hoje estamos aqui para mais um vídeo de nada mais e nada menos que A quem busca dos Godzilla Eu acho que esse é o nome da série, eu não lembro o que é isso, não me julgue Eu sempre esqueço o nome da série, porque, porque Corrência Por isso, entendeu? Por isso, tá certo agora Tisha Mas antes de irmos para o jogo, não podemos esquecer do que? Hein? 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 E beber água né, que é isso hein? O nosso ritual, o nosso ritual é beber água Então pegue seu copo e garrafa de água e vamos beber água Porque água é muito bom e faz muito bem para a saúde Então já volto que eu vou pegar água Água, 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 achei Ai meu Deus Se isso cai na minha cabeça eu desmaio, porque tá cheia Ai meu Deus Tô cagado de medo agora, quase que é certo Nossa, eu tô com frio Tá frio onde vocês moram, porque aqui tá frio Nossa, que frio Aí tá frio ou calor? Comente aí, hein, Casey Nossa, eu tô com frio, hein, Casey E se você pegou seu copo e garrafa de água, agora vamos fazer o que? Hein? Jogar água fora? Não Pôr água na mesa? Não Bebê-la né? A gente tem que beber água, né, Casey? A gente pegou para beber, Casey? Então pega seu copo e garrafa de água E agora vamos beber, Casey? Engasgando-se de beber água Imagina depois que beber, tô lascado Aí que é muito bom E se você bebeu água, não se esqueça de comentar Porque se você bebeu água e comentou, você irá aparecer no próximo vídeo Igual essa, aquela e aquela outra pessoa ali Que isso, hein? Então comente aí Mas agora vamos colocar o fone E vamos pro jogo Mas antes de ir pro jogo, não se esqueça do que, hein? De clicar ali nesse botão, se inscreva-se E ativar o sininho E testar no ar Mas não tem uma testada tão forte, que dói E se você tiver de fone, fone cá Mas agora vamos pro vídeo, que isso, hein? Oi, eu sei virar o Kiko Vamos lá, hein? Peraí, eu aprendi agora Sejam todos bem-vindos para o mais do vídeo Eu sei evitar a bochecha, mas não a voz, né? Eu sou o Richard Kiko Vamos pro vídeo, que isso, hein? Tem que parar de ser louco É verdade E vocês lembram que no episódio passado O Hipocarnotauro ficou paralisado E eu apliquei o nosso antídoto nele Pra ver se ele vira da nossa equipe Porque se a gente tiver o Hipocarnotauro da nossa equipe Seremos invencíveis Apliquei mais uma vez, só pra garantir Você vai ser da minha equipe, que é isso, hein? Por enquanto ele ainda está paralisado Eu já apliquei bastante do nosso antídoto nele Pra ver se ele vira da minha equipe Mas no episódio passado tivemos uma super batalha contra ele, na verdade Porque ainda o Godzilla Lunar, olha ali, ó Ele ainda tá dormindo Porque quando o Sol aparece, o Godzilla Lunar perde as forças, né? Porque a Lua vai embora, né? Ele não gosta do Sol, ele gosta da Lua Se ele gostasse do Sol, ele ia ser o Godzilla Solar Godzilla Solar? Será que existe um Godzilla Solar? Comente aí, o que vocês acham, hein? Será que existe um Godzilla Solar? Tomara que sim, né? É bom que eu faço um vídeo capturando o Godzilla Solar E aí, Hipocarnotauro? Virou da minha equipe? Sim ou não? Que isso, hein? Que isso, hein? Ele ainda tá paralisado Eu não consigo nem montar nele Porque ele tá paralisado E aí, Hipocarnotauro? Uhul! Ah, eu acho que... Ai, meu Deus! Ai! Ai, ele andou Ai, doeu meu coração agora Ai, nossa, eu realmente assustei Que isso, eu assustei muito Então, eu até chorei Que isso, eu vou dizer Acontecerá não Eu até errei ou não Que isso, Hipocarnotauro? Nossa, me assustou, hein? Mas aqui estamos nós Capturei o Hipocarnotauro O nosso antinoto serve para quase todas as criaturas que existem Então, esse antinoto transforma eles em nosso Agora ele é meu Quando ele ruge, ele fica todo duro Que isso, hein? Olha ele rugindo, olha Ele fica todo duro Que bicho burro Você é muito burro Eu tô na beira da montanha Eu quase caí Vira devagarzinho Nossa! Eu quase caí da montanha Ainda bem que eu sou muito Mas muito esperto Dá o super rugido Ele que foi burro Que caiu da montanha Opa! Tem uns bichos aqui brigando Que bichos que são esses? São Velociraptors Sai da frente Que eu sou o Hipocarnotauro Ai, quem? Sim! Ai, ai, sai da frente Ai, por socorro Socorro! Ai, estou mordido Bicho feio Estou mordido Toma super rugido Olha, um correndo Sai da frente Sai da frente Ai, ai, socorro Ele tá mordendo Toma Não corre agora Agora não corre não, hein Deutamos O Hipocarnotauro é muito forte Olha, eu tô aqui vindo aqui Toma aí a mordida Ele sumiu, o que é isso? Nossa! O Lunar Godz Ele está sozinho Temos que voltar lá Corre! Ai, fiquei feliz na árvore Case, né árvore? Nossa, derrupei todas as árvores Menos essa, Case Corre! Finalmente chegamos Ele ainda está bem, né? Pelo que... Não, bem, bem, bem Não tá, né? Porque se estivesse bem, bem, bem Ele ia estar de pé E ele não tá de pé Ele tá caído O que é isso, Godzilla? Fica de pé, Godzilla Fica de pé, Godzilla Acorda, Godzilla Ele vai acordar Vai ver que já temos um Hipocarnotauro Como amigos, né? É... Acorde, Godzilla Acorde! E aí, Hipocarnotauro O tamanho dessa unha Imagina ele não pintar a unha Olha Pra pintar a unha Vai ter que usar aqueles rolos de pintor Aqueles bem grandão assim Que pinta a parede Nossa senhora E vai gastar muito esmalte Porque eu estou falando isso Porque Godzilla não pinta a unha Ou será que ele pinta a unha? Ele deve pintar a unha de sangue dos inimigos Na verdade Porque ele passa assim a unha E sai com a unha vermelha Nossa, Godzilla Você é muito cruel Olha, eu dormindo é tão fofo Nem parece que é muito perigoso, né? É tão fofinho dormindo Nem parece que devora qualquer um Com uma mordida só Olha que gracinha Tá, então agora Vamos esperar ele acordar Não tem o que falar Ota Vocês ouviram esse barulho de foguete? Nossa, de novo olha esse barulho Nossa Vocês ouviram isso? Nossa, tá fazendo de novo o barulho Tua tremendo Nossa, vocês viram esse burdo? Tem alguma criatura muito rápida Andando por aqui? O que será que é? Comente aí Meu Deus Da onde veio isso? Meu Deus E pro carotar não me ajuda Ai, deixa eu montar E pro carotar Olha isso Esse cachorro apareceu do nada E parece que era ele Que estava fazendo aqueles barulhos Encontramos Eu acho que é Não é É, não é É Pode ser Não sei, né? Não sei Esse cara é bem doido Talvez um pouco Mas comente aí Vocês acham que é? Ou será que não é? Eu acho que é sim Isso é nada mais nada menos que O cachorro a jato Nossa, se a gente domasse o cachorro a jato Ou capturasse ele Ia ser muito bom Porque a gente ia poder se locomover muito rápido por aí Opa, vou tentar chegar perto Baixa, baixa Cachorrinho lindo Cachorrinho do coração Pô, ele olhou pra mim Posso chegar perto de você? Ele sumiu de repente Nossa, achei ele Nossa, ele voltou e ele tá girando Será que ele tá tentando fazer um tornado? Não Pare Pare Pare, mobinho Eu acho que ele tá tentando fazer um tornado Meu Deus, um tornado Não Nossa Cadê ele? Cadê ele? Nossa Eu só sei Que esse cachorro é muito forte E seria muito bom ter ele da nossa equipe Esse cachorro a jato Opa Cadê ele? Ele sumiu Opa, ele tá ali Ele tá ali encarando o hipocarnotauro Hipocarnotauro, você acha que consegue vencer ele? Com certeza Comente, vocês acham que o hipocarnotauro consegue derrotar o cachorro a jato? Mas o cachorro a jato é muito rápido Cachorro a jato Uhul Tudo bem com você, cachorro a jato lindo Você é... Oh, que gracinha Que gracinha Deixa eu chegar perto Não corre não Que é isso, hein? Aí a próxima vez que eu tentei chegar perto Ele correu muito rápido E fez aquele buracão, né? Eu tenho que pensar em algum plano pra conseguir domar ele Não ataca ele, viu? Não ataca ele e pro carnotauro Porque se atacar ele, talvez ele vá embora A gente nunca mais vê ele, né? E fora que ele é muito forte Ele pode caçar a gente também Ai, como será que eu vou domar ele? Comente aí, hein? Como será que eu domo esse cachorro a jato? Comente aí, eu preciso da ajuda de vocês Ixi, como que eu domo esse cachorro a jato? Eis a questão Esse cara é meio louco Talvez um pouco, hein? Que isso, né? Mas estou pensando Comente aí Como eu posso capturar esse cachorro a jato? Como será? Não sei Mas temos que pensar em alguma coisa Então comente aí Como vocês acham que eu conseguirei domar esse cachorro a jato? Aí eu vou tentar chegar um pouquinho perto dele Pra mostrar ele um pouco pra vocês Ai, cachorrinho a jato Não foge não Cachorro lindo Nossa, ele é muito bonito, né? Ele tem muitos detalhes Cachorro a jato lindo Que gracinha de cachorro a jato Ai, ai, ai Corre não, hein? Ele julhou pra mim Agora ele parou de olhar Olha isso, como ele é lindo Nossa, vai ser muito bom ter ele na nossa equipe Porque ele não conseguiu correr muito rápido O cachorro a jato lindo E você ainda será meu? Duvido Ah, é? Você duvida, é? Então comente aí Vocês acham que eu iria conseguir domar o cachorro a jato? E comentem uma ideia Pra mim conseguir domá-lo, não é verdade? Mas não se esqueça do que, hein? De clicar nesse botão No jogo no meio Que se inscreva-se E ativa o sininho E testar no like Também não se esqueça do que De me seguir no Instagram É robô de vlogs oficial Mas, esse foi o vídeo Se você gostar Se gostaram, curta, compartilhe Repassa, também Se inscreve no canal Se for inscrito É nóis, eu vou falar Fui E aí A CIDADE NO BRASIL